Olá Mari Lover, seja bem-vindo ao canal e gente, hoje o vídeo vai ser sobre feira cultural na minha escada E minha turma vai apresentar sobre a Frida K Então quando solta a vinheta, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e ativam o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Então solta a vinheta Vem, vem, vem me seguir também, meu perfil é só alegria Vem, vem, vem por ti também, o meu mundo é só magia Frida Kala é uma pintura mexicana, que tem 1915 e com o aparecimento 19154 Conhecida pelos seus lindos retratos e autoretratos, e obras inspiradas na natureza do nosso corpo Vamos à Custura Charulha, apresentação da Custura Mexicana PNC Esquaduane, palmas 3 A Custura Mexicana Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.